Olá! Olá! Eu sou o João. Eu sou a Jéssica. Nós somos o Mãe Cheia e no último vídeo falámos sobre o final da nossa viagem de autocaravana pela Europa, que já acabou. Falámos que íamos ter novidades. E aqui está uma das novidades. E isto é uma das novidades que nós vamos vender autocaravana nesta altura se calhar. Sim, quando partilharmos este vídeo provavelmente já não há tempo. Vamos continuar mesmo a viajar, mas com outros formatos e com outros tempos e precisávamos ter uma base para podermos organizar melhor as viagens, para também podermos deixar, se forem viagens mais curtas, podemos deixar o esgato. E é sempre bom ter o nosso espaço, então alugar também poderia ser uma solução, mas como queremos passar ainda algum tempo fora, não nos compensava estar alugar e sempre contávamos como está alugar novamente. Então tivemos a oportunidade de restaurar uma casa, de finalizar uma casa e bem-vindos à nossa casa. Já começámos as obras há algum tempo, agora é a nossa parte, entrando mais a nossa parte, nós podemos contribuir mais. Vamos mostrar-vos este processo para vocês nos acompanhar e desde toda a parte de construção e restauração e desde a parte de decoração e as coisas todas que nós vamos fazer com bastante calma e com os nossos tempos. Por isso, vão comentando, a dizer o que é que vocês acham. Vamos tentar fazer também alguns projetos do Yator Self. Sim, vamos partilhar também alguns projetos. Como vamos fazer aqui alguns projetos, vamos filmar ou partilhar no blog esses projetos e espero que gostem. Também vamos buscar a cozinha ou IKEA que podemos se calhar os álbuns connosco. Por isso, fiquem a acompanhar. Se gostaram do vídeo, ponham um like. E partilhem. Se tiverem algum amigo ou alguma pessoa que goste de ver estas andanças de obras e decoração, partilhem com esse amigo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Até já. Aqui é a Jéssica do Futuro. Vi só avisar que o vídeo pode parecer um pouco confuso. São alguns vídeos que gravámos ao longo de várias semanas e como estávamos muito envolvidos, acabámos por não filmar tanto como queríamos, nem explicámos muito o processo. Mas quisemos na mesma partilhar com vocês este projeto. Espero que gostem de acompanhar. Isto é uma cola especial, que serve para pôr o cimento por cima para poder agarrar. Como isto já tinha tinta, podemos pôr esta cola. Para enreditar a parede que está mega troca. E para enreditar a parede que está mega troca. A parede está assim. E assim. Muito bem. Muito bem. Hoje é dia de pôrmos o teto, entretanto está a estar aí a pessoa que vem montar este amigo. E o material também a estar a chegar. Vamos pôr aqui um teto falso. E vamos ver se vai ficar aqui. Depois eu mostro como é que vai ficar no fim. As paredes e o chão também já estão todas prontas. Agora é só pintar. Pôr o chão flutuante. Vamos pôr aqui esta é a zona da cozinha. Com um mosaico. Ainda temos que escolher. Ainda temos que escolher também o chão. Para a semana em princípio já vamos pintar as paredes. Depois pôrmos o dedo. Portanto aqui fora já temos um terraço quase. O chão já está a finalizar. Tudo limpinho. As paredes todas limpinhas. E agora vamos começar a pintar. Pintar. Esta é a porta da entrada. Quando se entra tem-se uma divisão assim ampla. Vai ser aqui a cozinha. E aqui a sala. Depois temos um corredor. Esta parte já está finalizada. A parte aqui onde nós vimos da cozinha e da sala. Ainda não estava finalizada. Foi o que nós tivemos a arranjar. Chega-se aqui no corredor. Tem uma casa de banho. Que já está finalizada. E está arrumadíssima. Depois aqui é um quarto. Aqui é o escritório. O escritório é pequeninho. Aliás tudo é pequeninho mas. O escritório é bem pequeninho. O chão. Não sei se dá para ver. Este é o nosso chão. Aqui de dentro. E depois. Aqui é o quarto. Que ainda está. Mais desabemace. Com todo o material que nós precisamos. Já. O chão que nós escolhemos para a sala. Este é um bocadinho diferente. Como podem ver. Depois. Está ali a tinta. Vamos pintar tudo de branco. E aqui estão os mosaicos. Este é o mosaico que escolhemos para a cozinha. Um mosaico. Preto. E grande. É enorme. E nos azulejos escolhemos umas peças pequenas. Brancas. A imitar o tijolo de burro. Aquele tijolinho pequenino. E é isto. Já compramos o material todo. Necessário para acabar. Oi. Alô. E é esta a nossa casa. Estás contente? Já tínhamos cozinha? Já tínhamos cozinha. Já tínhamos cozinha. Já tínhamos cozinha. Tchau. Tchau. Tchau.